A CIDADE NO BRASIL Principalmente num país civilizado, de primeiro mundo, como os Estados Unidos Eu queria, doutora Paola, que a senhora pudesse explicar Como é que vocês têm diferenças tão grandes no câncer mais precoce que o Brasil Não vamos citar nem outros países Vamos falar só sobre o Brasil É um número impressionante Como vocês, na educação Como já vem essa cultura há muitos anos nos Estados Unidos Da importância do câncer precoce E da importância da formação dos profissionais nessa área E como é que você, porque parece que pelos números que eu tenho visto aqui Que vocês enxergam muito bem onde estão nossas deficiências Pelas informações que nós temos no Instituto do Câncer Pelas pesquisas e por tudo mais Como é que os Estados Unidos enxergam o Brasil? Claro, pois um pouco mencionamos alguns números antes também E aqui les mencionamos sempre Há esta situação que chamamos um 80-20 O 80% dos meninos com câncer e meninas com câncer vivem em países de mediano e baixo recurso O 20% vivem em países de altos recursos E isso se revierte quando falamos de supervivencia Em Estados Unidos, em Europa, 8 de cada 10 meninos sobreviven E na medida que baixam os recursos, isso chega tão baixo como 2 de cada 10 O que é isso? Onde é isso? Dois de cada 10? Exato Em que países? Em que países? Pois há países, e sempre isto é sensível, verdade? Porque também há vezes países que são como o mundo em si mesmo Se pensamos em México, eu tenho muita experiência em México e sei que isso passa em Brasil E deixaré que o Fernando lhe explique aqui Há países onde talvez a supervivencia do menino com câncer Em promedio é 5 de cada 10 meninos Mas isso quer dizer que na cidade, talvez onde há mais recursos Donde está o hospital de alta especialidade Talvez 7 de cada 10 se curam Mas em província, onde há dificuldades Acá me imagino a zona da Amazonia Há áreas onde, então, por toda uma série de factores sociais e do sistema Em esse mesmo país, pode que 2 de cada 10 meninos se logren a curação E por isso é que é importante estar pendente de tudo o que chamamos o continuo do paciente Desde que tem signos e sintomas Até que se detecta o câncer A parte diagnóstica Acceso ao tratamento E a qualidade de esse tratamento E é precisamente com este tipo de alianzas Que podemos dizer em contexto de Todos aprender e todos contribuir Todos enseñar Podemos ensinar o que temos leído nos livros Ou aprendido na escola de medicina Como se ve na práctica Como se ve na cidade Em cada hospital Porque finalmente os números a nível global Son útiles para criar consciência Mas não nos sirven Quando falamos do único ninho Que temos em frente E para esse ninho Hay que buscar Hay que diagnosticar correctamente E buscar o melhor chance de cura Que podamos ter A Aliança Marte Ela traz isso Porque se a gente for falar de Brasil E formos juntar todas as crianças Que conseguem chegar a tratar São cada dez Seis curam Mas existem centros como Barretos Que a gente está próximo de 80% de cura Cada dez Oito cura Mas nós temos alguns centros do Brasil Que cada dez Só três curam Então dentro do Brasil Tem essa diferença E nós estamos buscando esses centros Olhando para os profissionais Trabalhando junto com os sanjudos Para ver como melhorar A assistência da enfermeira Do oncologista Da farmácia O que é diferente De um hospital para outro Para ter tanta diferença De chegar a 80% de cura Ou 20 ou 30 Então dentro do Brasil A gente tem essas diferenças Sim, a gente é muito grande e pobre Aqui na Aliança Nós estamos conseguindo já Com 30 centros Ter representantes da Amazônia Ter representantes do Nordeste Ter representantes do Sul De todos os lugares do Brasil Queremos chegar a mais Hoje, se a gente somar O número de crianças Que são tratadas Dentro dos 30 hospitais Já chega a próximo De 5 mil crianças novas no ano Tratadas Não da mesma forma Mas nós vamos fazer com que No futuro Todas sejam tratadas igual A gente tem ainda Seu Henrique Quase 40% das crianças Do Brasil Não sabem que tem câncer E não chegam no hospital Então nós temos Dois dificuldades muito grandes Chegar muito tarde Que aí não consegue Superar o nível De 40, 50 E esse porcentual Me parece que Há uns anos Dois, três anos atrás Que eu vi É que nós Nos Estados Unidos Chega mais ou menos De 20 a 25% De câncer Mais precoce Que chega para nós Em todos os tipos de câncer É isso mais ou menos? Eu acho que Hoje eles não conseguem Detectar câncer Nos Estados Unidos Em 5% E dos que chegam Chegam muito mais precoce Do que nós Nós não conseguimos Achar 40% das crianças É muito Onde está essa diferença Doutora Paola? Onde está essa diferença? Essas diferenças surgem De Estos determinantes sociais Há elementos que têm que ver Com o sistema de saúde Há elementos que têm que ver Com o conhecimento Sabemos que E me refiro A estar consciente De que o câncer Em filhos existe Todavia Hoje por hoje Há muitas pessoas Que pensam que não existe E se pensam que não existe Não o encontram Nós temos hoje Uma boa residência Aqui em Barreto Mas a faculdade de medicina No Brasil Por lei Não precisa ensinar oncologia Ela ensina A lei brasileira Para ensinar câncer infantil No Brasil É 4 horas Em 6 anos De medicina Os nossos alunos Aqui de Barreto Têm a sorte Porque a faculdade É aqui E eles estagiam Nos nossos hospitais Mas no Brasil É 4 horas Agora você perguntou isso Eu vou perguntar Para a doutora Paola Doutora Paola Nos Estados Unidos Uma formação de medicina Já é diferente Porque antes A pessoa Fazer medicina Ela fez Biomedicina Eu diria que Na escola de medicina Também é pouco São várias horas Mas pelo menos Quando estás Em os anos clínicos Rotas por pediatria E usualmente Quando rotas por pediatria Conoces um pouco de câncer E essa parte É importante Definitivamente Mas não é somente No sector médico Ou clínico A população em geral Os papás As mamãs Temos que estar consciente A escola A escola Os maestros Estar consciente De que Estos niños Podem Desar Que cáncer É uma das opções De que podiam ter De tal forma Que E aqui Eu acho que A clave É continuidade Durante pediatria Em geral Há muitos Usualmente Os meninos Eles vão muito Mejor Se tiver Um mesmo pediatra Al que vão Consistentemente A veces Isso é difícil Em contextos Socio-econômicos Difíciles Então Passa Que vão primeiro A um pediatra E depois A outro E depois A outro E então É possível Que se den Cuenta Que algo Já se Ha passado Mais tempo Do que Deberia Haber Pasado E aí É importante A pediatria Em geral Como um Mecanismo Para fortalecer O diagnóstico Precoz E fortalecer Esse referido Temprano Mas eu sou Muito Creyente De que Em Estados Unidos Em Europa Muito Ha surgido De que A população General Estou consciente De que Esto Pode Ocurrir Recaude Fondos Para que Para que Isto Esté Disponível Estos Tratamentos Estén Disponíveis E Estén Dispuestos A 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 Secretaria De Saúde Do Município Ela Recebe Uma Inscrição Para Ter Consciência Exatamente Disso Não é Isso Luiz Sim E Além De Eles Virem A Barretos E A 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 ensinou a gente que muita coisa a gente pode ensinar à distância. Então, hoje, nós temos mais de 5 mil pessoas que já acessaram o programa do hospital para ensinar sobre câncer infantil. E quando a gente vai ver quem acessa, tem muito de professores de sala de aula, tem muito de leitos... É o passo que salva os professores todos os espíritos. É o passo que salva. Está no ar, no site direto? Sim, está no site direto. Então, a gente tem a caminhada, que é em novembro. A gente tem a educação à distância. E agora, em novembro, agora, a semana que vem... E o março tinha a vinda dos que participaram da campanha para... Sim. E agora, em setembro desse ano, nós fizemos um movimento para todas as escolas mandarem professores e nós vamos dar um curso e fazer oficinas aqui para os professores. Agora, a gente está também focando em educar os professores, para os professores depois, na sala de aula, saberem reconhecer. Então, agora, em setembro, vai ter um encontro de professores aqui e todos os pediatras vão falar e vão dar noções e nós vamos sair com várias oficinas de trabalho para poder capacitar os professores. Bom, vocês estão vendo tanto que vem vindo benefício em cima da parceria com o São Júdios, não só para o Hospital do Amor, mas sim para todo o Brasil. Agora, eu vou ter a oportunidade, depois desse intervalo, de mostrar também que nós estamos, talvez, entrando em uma hora que vamos ter a oportunidade com o São Júdios de uma nova medicina. Mas vai ficar aí para o Dr. Luiz responder. Em seguida, ele vai contar essa história. Por acima de tudo o amor